Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon novamente trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como cadastrar a chave PIX Dentro aqui do PicPay, tá? O PicPay é uma carteira digital e aqui dentro é possível você cadastrar uma chave PIX Você vai clicar aqui na área de PIX, certo? E você vai ter aqui muitas chaves para cadastrar, tá? Muitos tipos Aqui você vai vir até o final, você vai ver se tem a opção aqui de gerenciar ou cadastrar uma nova chave Ela vai estar mais aqui embaixo, gerenciar ou cadastrar uma nova chave Clica aqui e aí você vai ter várias opções, tá? Você primeiramente pode estar cadastrando chaves PIX no CPF, tá? Ou no seu celular, e-mail e assim por diante Você vai selecionar e-mail, tá? E aí você vai conferir seu e-mail ou inserir um novo para usar como chave PIX, tá? Posso estar utilizando aqui o e-mail Posso estar utilizando o celular, o CPF ou a chave aleatória O que eu acho melhor? Você vem aqui na chave aleatória Você vai aqui, ó, coloca a sua digital, certo? Ao selecionar digital, a sua chave já vai ter sido cadastrada aqui em cima, como você pode ver Eu tenho duas chaves aleatórias e aqui eu cadastrei cada uma delas Você pode estar cadastrando o seu celular, CPF ou e-mail, tá? Que são formas aí mais fáceis de você lembrar Essa chave aleatória é quando você já tem o seu PIX vinculado, né? A sua chave ali, geral, né? Que são CPF, celular e e-mail que são único Em outros lugares, tá? Aí você pode estar utilizando a chave aleatória que eu indico mais Beleza? Espero ter ajudado vocês Até mais!